A partir de hoje, todo mês vamos fazer um programa especial via São Cipó há 20 anos. Recebendo um convidado. Hoje quem vai nos visitar é o violeiro Chico Lobo, que tem muita estrada e histórias para contar. E ele vai escolher os programas que ele mais gostou em 2003, 2004 e 2005. Começo da aviação Cipó. Vai ter muita coisa legal em vários pontos de Minas Gerais. E ainda teremos uma receita deliciosa. Então, não saia daí. E acompanhe o bate-papo carinhoso, afetivo com o Chico Lobo. Esse violeiro que canta a emoção de Minas Gerais. Eu vou no Cipó das seis e meia. Só pra ver a beia, beta ou bia. Eu vou pela via, via São Cipó. Levo muita paz e alegria. Eu venho lhe dizer que quando anoitecer quero. Neste programa especial, 20 anos de via São Cipó, nós vamos relembrar os melhores momentos dos primeiros três anos do programa. 2003, 2004 e 2005. Com o nosso amigo Chico Lobo. Tudo bom, meu irmão? Eita, que honra. Imagina eu completando 60 anos esse ano de idade, 40 de viola, no especial do Via São Cipó de 20 anos. É uma honra demais. E eu quero fazer esse paralelo. Onde você estava e fazendo o que há 20 anos atrás? 20 anos atrás, eu estava lançando o meu terceiro álbum, que era Viola Caipira, Tradição, Causa e Crenças. E sonhando, consolidando a carreira como violeiro e te assistindo também, sabia? Tanto que depois você vai ver, a hora que você me pedir alguma coisa, eu já estou aqui engatilhado. Olha, acompanha a Via São Cipó, igual a gente acompanha a carreira dele, né? A gente fica trocando WhatsApp, eu vou vendo os documentários, tudo que ele tem. Você está com um canal do YouTube muito legal também. Tá, eu tenho meu canal de YouTube, né, que é Violeiros de Globo Oficial, tem documentários produzidos pelo meu filho Matheus, tem os shows, tem muita coisa bacana. Instagram. Instagram. Ah, eu sou muito participativo em rede social, Tom. Então, minha filha Luísa, ela faz lá propaganda e marketing, fica no meu pé, um senhor de 60 anos, tem que estar conectado. Mas você ouviu o Arthur me chamando a atenção também. Eu vi. O meu filho do meio. Pai, você está desanimado, faz de novo. Eu queria dizer que, para mim, viu, Toledo, eu me sinto muito honrado de estar hoje no Via São Cipó, porque eu participei várias vezes no Via São Cipó, ao seu convite. E sempre foi um programa muito importante para divulgar a minha música e a minha imagem. Para a viola, né? Para a viola, para a viola em geral. Você sempre foi muito carinhoso com o universo da viola. Então, gente, ó, está no Via São Cipó, não é à toa, não. É porque essa viola também está caminhando junto ali com a Via São Cipó. Isso é bom demais. E o que caminha junto com a gente também, Chico, é o pão de queijo. Porque qual mineiro que não gosta do pão de queijo? E a gente sempre leva na bagagem o xodó de Minas, que é feito aqui em Contagem, mas tem a cara da roça. E se você não está vendendo xodó de Minas na sua padaria, supermercado, lanchonete, está perdendo tempo e dinheiro. Liga para o telefone que aparece aí na sua tela e participe dessa família que é o xodó de Minas, que é esse interiorzão, nossas fazendas. Sabe por quê? Xodó de Minas é a tradição mineira do pão de queijo. Chico, agora eu quero que você escolha uma matéria para a gente ilustrar esse bloco. Uma matéria de 2003, comecinho do programa. Eu me lembro muito de te ver num trenzinho em Passa 4. Trenzinho tem tudo a ver com Mineiro, Passa 4, uma cidade tão linda. Vamos lá? Vamos sim. Então, diretamente agora, na Máquina do Tempo, para Passa 4. A Aviação Cipó está aqui para registrar o primeiro passeio, a primeira viagem da Maria Fumaça. A locomotiva foi reformada num convênio aí entre várias esferas do governo estadual de Federal e a gente daqui a pouco vai passar nas montanhas. Estão lá no fundo, vocês podem ver um cenário maravilhoso, que é o início da Serra da Mantiqueira. Olha aqui, é como no século passado, certo? E meu pai, o Toledão, já usou muito essa Maria Fumaça para ir namorar com a minha mãe em Cruzeiro, que é a cidade de São Paulo que fica aqui do lado. Sim, eu vou ver se a gente consegue falar com o maquinista. Vou entrando, hein? Quem é o seu João? O senhor? Tá bom? O senhor que é o maquinista da Maria Fumaça. Maria Fumaça. O senhor trabalhava com isso já há algum tempo e voltou agora? Como é que foi essa história, senhor? O tempo de vida do trabalho na Maria Fumaça foi pouco, né? Foi cinco anos, porque eu entrei em 60 e acabou em 66, 67. Em 66 ela parou de rodar mais ou menos? Parou. Aí fui trabalhar na máquina diesel e agora há três anos inaugurou, eu entrei em São Lourenço, aí eu fui para lá. Agora o meu pai conta que quando ele ia de São Lourenço para Cruzeiro, namorar a minha mãe, meu pai aqui de Baipendia, aqui pertinho, tinha que na subida da serra engatar duas máquinas. Vai acontecer isso hoje ou não? Hoje não. Hoje não. Com uma a gente chega lá? Uma chega lá, porque é pouca. É que antes virava a terra, então era uma puxando e a outra empurrando. Aí o atraso, o outro na frente. Tá treinando aquele rapaz ali? Não, ele é mecânico. É? Mecânico. Pelo suor já tá passando o teste para trabalhar na... Ele é menino, né? É mecânico. Ele é... É mecânico que se precisar ele leva a maria em fumar. Então, agora também. Cafézinho? Obrigado. Isso é bom, viu? Não precisa nem de açúcar. Só dá uma mexidinha aí. Aqui na Capelos New é assim. O cliente chega, é bem atendido, né? O paciente. E fica feliz. Tá bom o cafézinho? Excelente, ótimo. Ah, rapaz. Muito bom. Eu só ia pedir um favor para você. É... Para você ir lá na recepção para mim e chamar o Haroldo. Não, mas o Haroldo é eu mesmo. Sou eu, hein? Para de brincadeiras. Não, é eu mesmo. A Haroldo aqui, ó. Olha o Haroldo aqui. Vê se tem alguma coisa a ver. Pô, gente, pelo nariz aqui eu tô vendo que é o Haroldo. Porque o resto tá tudo diferente. Então você tinha aquela calviz toda e hoje tá com esse cabelo bonito. Tinha. Tinha a lua toda aqui na frente, que como o pessoal usa falar, né? Aqui na frente. Uma testa gigante. Testona gigante. E como vocês estão vendo ali, eu, o doutor Guilherme, aqui na Capelos News, fez a transformação. Esse milagre. Isso, é um milagre, né? É um milagre da ciência, da tecnologia, né? Do profissionalismo, do bom atendimento. Ainda divide no cartão. Cabe no seu bolso. E a equipe aqui é maravilhosa. Você vai ficar feliz. Como o Haroldo, que eu não tava nem achando que era ele. Haroldo, obrigado pela entrevista. Parabéns. E quem quiser vir aqui fazer o transplante e depois cortar o cabelo, pode ir no seu salão. Pode sim. Pode ir lá na Avenida Francisco Sá, em 1998, e cortar o cabelo no salão no Space. É isso aí. Recomendo, porque o meu eu tô cortando lá agora. Tem que cortar lá no salão dele, que aí fica completo o serviço. Daqui uns dias vamos mostrar um programa especial feito aqui em Curveiro. Mais hoje, conversando aí com o Chico Lopes sobre os 20 anos da aviação Cipó, vamos anunciar um dos maiores eventos aqui de Curveiro e região com o seu Antônio. O senhor tá bom? Tudo bom, Antônio Lento. Tudo ótimo. Que evento é esse que vai ter aqui na Associação Mineira dos Criadores de Zebu? É a nossa tradicional exposição agropecuária, que acontece desde 1941. E eu tenho a honra de pertencer a uma família que tem ligação com a Associação desde que ela foi fundada. Olha que legal, gente. Vocês estão vendo animais aí de um institucional que eles têm daquela época. Parecia uma coisa simples, mas era muito importante. Importantíssimo. Ela tinha uma finalidade e depois a finalidade ficou meio esquecida e a segunda tomou a frente de tudo e hoje nós estamos em exposição mesmo. E você que tá querendo vir pra cá, eu vou dar todos os detalhes. Quando que acontece a exposição? Acontece de 10 a 14 de maio. E o que que tem nela, seu Antônio? Nós estamos numa exposição de genética. Tudo que tem de bom, de gado e genética de gado, nós vamos apresentar aqui. E mais exposição de máquinas, equipamentos, tudo que a classe rural precisa pra funcionar. E pro pessoal também que é apaixonado por cavalos, tem os equinos também. O cavalo, inclusive, a exposição de cavalo aqui é a pré-nacional. Ela é uma anterior à nacional lá de Belo Horizonte da Gamileira. Olha que legal, gente. Então esse parque aqui, que é bonito demais, super bem cuidado, que o seu Antônio tem o maior orgulho. A Juliana, que é a presidente aqui, tem o maior orgulho. Vai estar movimentado e cheio de gente, de animais e de desenvolvimento. E motivado, porque o pessoal daqui ama essa exposição. Porque tem gerações e gerações e gerações que, desde criança, que frequenta aqui, né? Seu Antônio, e mais o que que tem na festa? Além da exposição de gado, que é a genética de cavalo, mangalá, guajador, vamos ter show e rodeio. Então é completo. Completo. E tô esperando vocês todos, a viação você põe com o rilo. É isso aí, gente. Pode vir que vai ser uma festa inesquecível. Inesquecível.